Nota Games de volta, e galera falando aí sobre o caso do Neymar novamente né Como vocês viram no título, não foi somente o Neymar que acabou no mundo dos esportes, no mundo do futebol Sendo acusado por estupro Também aconteceu contra os dois jogadores, são três casos aí diferentes E a gente vai contar pra vocês como foram cada um deles que foram também em épocas diferentes Logo depois da vinheta Então, o Neymar é mais um grande nome do futebol aí, que teve o seu nome envolvido a um crime grave O atacante que está treinando com a seleção brasileira para a disputa da Copa América Foi surpreendido na noite de sábado ao ser acusado por uma mulher de tê-la estuprado na França No último mês de maio Acusações de estupro, no entanto, não são novidade dentro das quatro linhas Recentemente, o atacante Cristiano Ronaldo foi mais um a ser denunciado por uma mulher pelo crime sexual Em março de 2018, a norte-americana Catherine Mayorga afirmou em entrevista ao diário alemão Der Spiegel Que o português teria forçado relações sexuais com ela em Las Vegas nove anos antes O atleta negou ter cometido o crime E outro grande atacante com passagem pelo Real Madrid também foi acusado Que é o Robinho, ex-Santos, e atualmente no futebol turco Foi denunciado por uma mulher albanesa quando atuava pelo Milan em 2013 Ela alegou ter sofrido um estupro coletivo em uma casa noturna em Milão O brasileiro foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana Mas recorreu e segue em liberdade enquanto o caso ainda está em curso O técnico do São Paulo, Kuka, teve o seu nome envolvido em uma acusação de estupro Quando ainda era jogador profissional, atuando pelo Grêmio lá em 1987 Ele foi acusado de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 14 anos na Suíça Onde o clube gaúcho participava de uma excursão Ele e os outros três colegas do elenco ficaram detidos por quase um mês E também teve o ex-atacante Valdirã Que foi morto até algumas semanas atrás Já teve passagem pelo Vasco Ele foi outro atleta que cometeu o crime sexual em 2001 Onde foi acusado de estupro por duas mulheres E as circunstâncias da sua morte, ocorrida em abril deste ano Ainda dão conta de que ele teria atacado sexualmente uma criança E que foi assassinado em resposta Ele teve problemas com álcool, drogas e o vício em sexo Depois que deixou o time Cruz Maltino Outro atleta que viveu bons momentos no futebol carioca O Jobson foi acusado de ter abusado sexualmente duas garotas menores de idade Que alegaram ter sido alcoolizadas e abusadas O atacante que viveu a melhor fase da carreira no Botafogo Entre 2009 e 2015 E teve sérios problemas com drogas Foi condenado e chegou a ser preso em junho de 2016 Sendo solto três meses depois Outro atacante brasileiro também foi acusado de estupro no futebol francês O seu travante Brandão Com passagens por São Caetano e Grêmio Foi preso após denúncia de uma mulher quando atuava no Olímpico de Marsella Em 2011 Um ano depois a polícia viu inconsistências na denúncia E retirou a acusação No futebol italiano Outro brasileiro estampou as páginas policiais O meio atacante Mancini Com passagens por Atlético Mineiro e São Caetano Foi condenado pela justiça do país Por ter estuprado uma modelo brasileira em 2011 Quando jogava na Inter de Milão Após uma festa dada por Ronaldinho Gaúcho O jogador que teve o melhor momento da carreira na Roma Afirmou na época que foi vítima de extorsão Outro ex-atleta do Atlético Mineiro O meio atacante Danilinho Também teria cometido ato sexual contra uma menor de idade Em 2013 ele foi acusado por uma mulher de tê-la violentado Quando ainda tinha 17 anos Ele teria ainda acusado a jovem de morte E depois negou as acusações e disse que sofria chantagem E sobre o caso do Neymar Que aconteceu agora recentemente O jogador do PSG teria recebido a mulher em Paris Entre os dias 10 e 17 de maio Os dois estariam em contato por semanas antes do encontro Que vocês até podem já ter visto o vídeo da conversa toda aqui no meu canal Se não viram tem ali ainda o vídeo para vocês verem Como é que foi a conversa E que de acordo com a vítima Ele se deu em um hotel da capital francesa O que o jogador estava embriagado Quando teve relações sexuais com ela Contra a sua vontade E Neymar por sua vez Defendeu-se das acusações com um vídeo na noite de sábado Onde publicou fotos íntimas da moça E prints da conversa que teve com ela O seu pai Neymar da Silva Foi a TV defender o filho E afirmou ter sido vítima de extorsão Por um possível representante da mulher Ele segue treinando com a seleção brasileira Para a disputa da Copa América Que começa no próximo dia 14 Mas essa novela aí do Neymar Ainda vai ter muita coisa a ser discutida Muita coisa a ser falada E eu quero saber de vocês Gurizada Eu quero saber a opinião de vocês A opinião crítica De toda essa história E dessas histórias que vocês leram aqui Se vocês já conheciam Desses outros jogadores Se vocês acharam que esse tinha sido O primeiro caso De acusação de estupro No mundo do futebol É um negócio muito sério isso aí É um negócio muito sério Que tem os dois lados, né Tem os dois lados Tem o lado que pode ter sido realmente De mulheres querendo dar golpe De ter sido extorsão Mas também tem o lado de Existem muitas pessoas de má índole E que fazem esse tipo de crime E quem faz isso realmente, mano Deve pagar pelo preço Então eu quero saber também A opinião de vocês Se vocês já conheciam Alguns desses outros casos Que eu citei no vídeo Eu vou deixar também o link da matéria Que é do site Estadão Que trouxe todos esses dados Desses outros casos De acusação de estupro Beleza? Se vocês não conheciam o canal ainda Gurizada, o canal aqui é focado em futebol Tudo que gira em torno de futebol Eu vou estar trazendo Para vocês como conteúdo Beleza? Então deixa o gostei Para fortalecer aqui Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Vai ter muito mais desenrolar Dessa história Que eu vou trazer Obviamente eu vou trazer A conclusão dessa história Se tiver uma conclusão tão cedo Então deixa o gostei Para fortalecer Lembrando que também está rolando O sorteio da camisa Da seleção brasileira Lá no meu Instagram O link está aqui na descrição Vai ser o primeiro link Da descrição Que é o sorteio Da camisa da seleção Então vocês vão lá Vão entrar no link Vão entrar nessa imagem Do sorteio Vão seguir as regras ali E vocês já vão estar participando O sorteio vai rolar No dia 14 de junho Em uma live Aqui no YouTube Beleza? Então é isso aí galera Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui!